A Europa superou 100 milhões de casos de covid-19. A região, o atual epicentro da pandemia, registrou 100 milhões, 74 mil, 753 casos. A contagem da agência France Press foi feita neste sábado. A região europeia representa mais de um terço dos 288 milhões de casos no mundo desde o início da pandemia. Com mais de 4,9 milhões de contágios nos últimos sete dias, a Europa enfrenta níveis sem precedentes de contágios. Dos 52 países e territórios da região, 17 bateram recordes nos últimos dias de casos detectados em uma semana. A aceleração dos contágios não é acompanhada, por enquanto, de um aumento das mortes no continente europeu. A população europeia está levemente mais vacinada do que a média mundial. 65% dos europeus estão parcialmente vacinados e 61% estão com o esquema vacinal completo. 75% dos contágio de riso do que a média mundial. A população europeia está transitando o movimento alto. A população europeia é o które. A população europeia está